Se você se identificar, compartilha, tá? Meu querido ex, pensei que você mudou, me enganei Tá contando mentira novamente outra vez Falou pros seus amigos que eu tô sofrendo Disse pra minhas amigas que eu tava me doendo Essa mina horrorosa que hoje te acompanha Acha mesmo que eu tenho inveja de piranha? Você se enganou e disse, eu tenho certeza Porque desde que eu nasci, me chamam de princesa Eu cuidava de você Nossa, que ingratidão, andava do seu lado Já peguei até busão Lembra das coxinhas, das dificuldades Lembra do que passamos, nossa, que saudade Eu quero te pedir, vim aqui pra te implorar Tô aqui ajoelhando pra você voltar Voltar pra puta que pariu, porque lá é seu caminho Eu tô bem feliz e você que fique sozinho Ou com essa daí que você disse que existe Fica com essa daí que vai te pôr um par de chifre O que eu vim te pedir é só pra tu voltar Pra puta que pariu, porque lá é o seu lugar Sai pra lá zica, chuta que é macumba Ela não te quer mais e deu um pé na sua bunda Sai pra lá zica, chuta que é macumba Ela não te quer mais e deu um pé na sua bunda Assume pra geral que agora você tá sofrendo Assume pra galera que você tá se doendo Ela não te quer mais, então chuta que é macumba Ela não quer mais e deu um pé na sua bunda Ela não te quer mais e deu um pé na sua bunda